Sequência de vídeo aí, nós falamos no vídeo anterior a respeito do inferno, e agora nós vamos falar a respeito do purgatório. Uma sequência de vídeo aí falando de inferno, purgatório e céu. E também, aquele recado gente, não esqueça, iniciará dia 24 um curso a respeito da verdadeira devoção à Virgem Maria com o método de São Luís Maria Grignone Monfort, em parceria com outros amigos. Você não perca, dia 24 não marca um compromisso, nós vamos fazer essa live desse curso. Mas antes disso, roda a vinheta! Então olha aí gente, você vendo esse vídeo, você vai estar nos ajudando a concluir essa obra de construção, que nós vamos estar prestando um serviço social muito grande à sociedade. Se inscreva no canal, veja o vídeo completo, deixa o seu like aqui, tá certo? Hashtag, tamo junto gente, foi boa! Então gente, vamos lá, olha, purgatório, o que é o purgatório? Tem muitas doutrinas, até mesmo cristãs, que não acreditam nessas verdades. Mas hoje nós vamos fundamentar aqui na Bíblia, dizer pra você que, como você já viu aí nos vídeos anteriores, quando esta matéria, quando esse corpo aqui, ele morre, fica o espírito e a alma. E o que é que é alma? É a consciência do homem. Quando esse corpo morre, o espírito e a alma, que é a consciência do homem, como São Paulo diz, que aqui na Terra nós vemos o Senhor como que um espelho ofuscado ali. Vai chegar um dia em que o veremos face a face. E quando esse dia chegar, gente, a gente vai perceber que a gente não amou a Deus o suficiente pra merecer o céu. Apesar de muita gente ali morrer na graça, na amizade com Deus. E pessoas também que morreram sem o pecado mortal, que é o que leva para o inferno. E aí você pode se perguntar, mas Deus é tão punitivo assim, coisa e tal. Olha bem, gente, o ensinamento. A punição não é Deus quem dá. A punição vem de acordo com as obras que cada um de nós fazemos aqui na Terra. Com aquilo que eu pratico, com aquilo que eu vivo aqui na Terra. A alma percebendo que ela rejeitou o plano de amor e salvação que Deus traçou pra ela. Então, gente, só a misericórdia de Deus ou inferno. Aquele que morre em pecado mortal sem arrependimento. E aqueles outros pecados, mas vamos dizer assim, pecado é pecado. Mas existe pecado que não leva à morte, que não leva ao inferno. Esse pecado que não leva à morte, mas também não dá a graça do espírito e da alma. Não dar a graça dela entrar ao céu, não dar o acesso ao céu a ela. Então, o que acontece? Aquela alma vai ser purificada daquele pecado venial, daquele pecado que não gerou morte pra ela. E aí ela vai pra um estado chamado purgatório. Vamos fundamentar esse ensinamento, essas verdades na Bíblia. Então, gente, nas palavras que salvo no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 32, diz assim. Preste atenção. A palavra de Deus vai dizer aquele pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É justamente negar as verdades evangélicas. É não acreditar no plano de amor e salvação. Aquele, porém, que falar contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Nem neste século, nem no século vindouro. Significa dizer o que é aqui, gente? Olha, existe perdão para os pecados aqui nessa terra, aqui neste século. E no século vindouro, no século que há de vir, há também pecados que serão perdoados. Assim também como tem pecado que não serão perdoados, porque outros levam à morte. Ainda no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, no versículo 58, diz assim. Preste atenção. Ora, quando fores com teu adversário ao magistrado, faz o possível para entrar de acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Olha, gente, quanto vida nós tivermos, se tivermos algo contra outras pessoas, o que acontece? A gente precisa se reconciliar com essa pessoa, enquanto vida a gente tem. E ele vai fazer um paralelo, uma comparação, um camarada que comete um delito, que comete um crime, que se ele vai ali para um julgamento e ele é condenado, ele vai para a prisão. E de lá ele não sai, até ter pagado o último centavo. Só que nós temos que entender o seguinte, que Jesus ensinou diversas verdades usando parábola, fazendo comparações. Aqui é um livro de fé. Aqui é um livro onde a gente entende as coisas espirituais, as coisas celestiais, as verdades de Deus. Então, acontece que quando essa matéria morrer, meu irmão, minha irmã, e aí fica a alma e o espírito, o que acontece? A pessoa que não morreu em pecado mortal, ela vai ser colocada numa prisão. E de lá ela não vai sair até ter pago o último pecado, até ter pago o último centavo, até ter sido purificado totalmente para poder sair dali. Ainda na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 13, a obra de cada um aparecerá, o dia do julgamento demonstrá-lo-á, será descoberto pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos, ele será salvo. Porém, de alguma maneira, através do fogo. Olha aqui, gente. No dia do julgamento, as obras de cada um aparecerá. Por isso que nós seremos julgados segundo as nossas obras. E as nossas obras vão ser reveladas através do claro, da luz, do fogo de Deus. Naquele momento, vai ser colocada ali a prova. De alguma maneira, tudo vai ter que passar pelo fogo. E a alma, ou o espírito, será salvo, passando de alguma maneira pelo fogo. E nós vamos já entender o que fogo é esse. E pra finalizar aqui, fundamentar biblicamente falando, e tem um livro, meu irmão, minha irmã, na Sagrada Escritura, chamado de Macabeus. Esse livro, ele não se encontra na Bíblia protestante. Está bem fundamentada ali a questão da oração pelos mortos. Olha bem, em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 38, seguintes, vai falar que Judas Macabeus, um judeu, guerreiro, passou por diversas guerras. E ali havia alguns soldados, em uma determinada guerra que ele combateu ali, que morreram. E morreram por quê? Porque eles carregavam ídolos pequenos ali, que pudessem trazer ali como forma de amuleto, que pudessem trazer sorte ou proteção pra aqueles homens. Quando aconteceu ali a batalha, em que muitos judeus morreram, depois veio Judas Macabeus com os amigos dele, e foram recolher o corpo dos mortos. E ali alguns mortos foram encontrados esses ídolos. O que é que Macabeus mandou fazer? Eles pediram pra que o resto do povo, as pessoas que estivessem vivas ali, rezassem por aqueles mortos, para que os pecados deles fossem perdoados. E ali também foi feita uma coleta de dinheiro, de ouro, de prata, e foi mandada pra Jerusalém, pra que lá fossem oferecidos sacrifícios pela morte e pelos pecados daqueles homens que morreram ali em batalha. A palavra de Deus é riquíssima. É um livro de fé, é um livro de esperança, é um livro que dá as coisas celestiais, um livro que traz as verdades espirituais. A existência do purgatório. Rony, mas não existe essa palavra purgatório na Bíblia. Gente, nem tudo se encontra na Bíblia no sentido literal da palavra. Aquilo que eu falei pra você de maneira fundamentada, falando de prisão, falando de fogo, vai nos fazer entender que existe uma realidade depois da morte dessa matéria. Pra que você possa entender bem aqui de forma muito objetiva. No céu só se entra totalmente puro, totalmente limpo, totalmente santo. No céu não se encontra nenhuma alma. E o próximo vídeo, o tema será o céu. E eu comecei falando de fé e agora do purgatório, pra que você entenda as verdades celestiais que devemos conquistar o céu enquanto vida estivermos aqui. Então o que é o purgatório afinal, Rony? Aquele que morreu em pecado mortal, só a misericórdia de Deus. Você viu o vídeo anterior aí. Aquele que morreu na amizade de Deus, mas que ainda tinha pecados, que não levava à morte, que não era mortal. Essas almas, esses espíritos, vai ter que passar por alguma purificação. A palavra purgatório significa isso, gente. Purificação. Vai ter que passar por uma limpeza. Vai ter que ser purificado totalmente pra poder ganhar o céu. Uma coisa interessante aqui. A alma, o espírito que está no purgatório, ela tem consciência de que ela não vai mais para o inferno. Dali ela vai pro céu. Ela sofre ali o tormento de um fogo interior. Uma santa chamada Santa Catarina de Gênova, teve uma definição assim maravilhosa a respeito do purgatório. Um dia ela estava em confissão, ela percebeu as misérias que ela trazia dentro de si, e ela percebeu as realidades interiores e exteriores dela, de tal forma que ela percebeu que ela deveria ser completamente envolvida pela misericórdia de Deus. Afinal de contas, ela descobriu ali as suas misérias. E o purgatório, ele nada mais é do que uma ação da misericórdia de Deus. A gente vai entender. E aqui eu quero dizer pra você, meu irmão, se você não acredita no purgatório, acredite pelo menos em você. Raciocinar comigo, você sabe, eu sou observador. Abre o olho, viu? Quando o católico, por assim dizer, que faz uma confissão, ele percebe que quando ele sai daquela confissão, ele ainda continua com os desejos, com as vontades, ele acaba voltando até mesmo pecar, o mesmo pecado que ele confessou ali. O protestante não é diferente. Apesar dele não se confessar com o sacerdote, ele diz que se confessa diretamente com Deus. Pois bem, meu irmão, quando você faz a sua oração de perdão ali, e você percebe, você sente uma paz interior, mas você, ao sair dali, você percebe que passado os dias, você volta àquelas mesmas vontades, àqueles mesmos desejos. Então, meu irmão, minha irmã, é esses desejos, é essas vontades, é essas tendências, são essas concupiscências que precisam ser purificadas. E que quando nós morremos sem ela ser purificada, ela vai ser purificada de alguma forma depois da morte. E essa purificação se chama purgatório. E o purgatório, gente, não é um lugar, é um estado, onde a alma tem a consciência que ela não amou a Deus o quanto deveria amar, e que ela precisa se purificar para poder entrar em intimidade completa com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o purgatório é uma verdade, e essa verdade acontece quando nós deixamos essa matéria, ficamos com nossa consciência e o nosso espírito. Tendo consciência de que não amamos a Deus o suficiente, vamos ser purificados para dali ir para o céu em união completa com Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí esse link com outras pessoas, para que outras pessoas conheçam essas verdades, no próximo vídeo, falar sobre o céu, gente. As verdades celestiais. Maravilha! Não se esqueça, dia 24, iremos fazer um curso a respeito da verdadeira devoção à Nossa Senhora. Hashtag tamo junto, gente. Foi boa!